Se liga só, um iPhone 14 Pro Max de 48 megapixels versus um 11T Pro com a câmera do Google de 108 megapixels. Na câmera do iPhone, vamos lá, vai lá, agora na câmera wide no iPhone. Agora vamos fazer no 11T Pro, se liga só, a câmera do Google ativa, lembrando que está também aqui com HDR aprimorado ativado. Agora vamos ligar a câmera wide angle. E o melhor de tudo, galera, é a super diferença que dá na câmera frontal, que eu esqueci até de fazer aqui, cara, mas na frontal a diferença é do caramba. Se liga aí, ó, no iPhone, no 11T Pro. Agora vamos lá para o meu PC que eu vou te explicar melhor cada detalhe dessas fotos que a gente tirou. Pois bem, galera, agora eu estou no meu computador e vou mostrar para vocês as fotos que a gente acabou de capturar. E vamos contar mais detalhes sobre as câmeras desses dois aparelhos. Primeiro, a gente está falando aqui de dois aparelhos com câmeras bem completas. Do meu lado direito aqui eu tenho o iPhone 14 Pro Max. Do lado esquerdo eu tenho o 11T Pro para a gente falar das especificações de câmera. O 11T Pro tem um sensor de 108 megapixels, como eu já falei, e a abertura f 1.75 versus a abertura f 1.78 do iPhone 14 Pro Max, que tem 48 megapixels. Porém, a diferença principal está na camada de lenço que cada um aparelho tem. E, claro, o software também de cada um dos aparelhos, de como eles são otimizados para fazer determinada fotografia. A câmera wide do Xiaomi é só de 8 e a do iPhone 12. Aí ele tem uma macro e o iPhone ainda tem uma lente telephoto. A lente telephoto faz jus a ter mais uma ideia de qualidade. A câmera telephoto seria mais interessante nessa comparação. Mas, enfim, não é o caso agora. A frontal do 11T Pro tem 16 e a do iPhone tem 12. Acho que os principais comparativos que vocês vão ver aqui é de câmera principal e também, claro, da câmera frontal, né? Que eu acho que são os pontos que mais dá para perceber semelhança, né? Tipo assim, vou mostrar para vocês agora. Aqui é uma foto do 11T Pro. Ela tem 3.000 por 400 pixels. Já o iPhone tem 4.032 pixels por 3.024 pixels. Praticamente, as fotos estão do mesmo tamanho, claro, né? Que com a tecnologia quad pixel, o 11T Pro não fez uma foto de 108 megapixels. Ele fez uma foto de basicamente ali a mesma quantidade de megapixels da foto que a gente capturou no iPhone. Se eu colocar para comparar as fotos aqui agora, vocês vão ver. Do meu lado esquerdo é o 11T Pro. Do direito é o iPhone 14 Pro Max. Cara, me diz só uma coisa. Você vê essas imagens, da onde é que você imagina que esse smartphone aqui custa, sei lá, o mais barato dele é 8.000 reais o modelo 128. E da onde que esse aparelho custa 2.500 reais do lado esquerdo. Olha quando eu dou um zoom na foto. Vou deixar aqui basicamente no mesmo campo de visão. Olha como a imagem do 11T Pro tem mais nitidez. Como dá para ver esses pelinhos da minha barba mesmo nascendo. Enquanto no iPhone não, né? Rapaz, inclusive eu tenho que arrumar essa minha cara aqui. Ô cara feio da bexiga, rapaz. Enfim, tá aí. A principal comparação aqui é essa. Aqui a gente está em um ambiente de boa iluminação e tal, no dia a dia. E literalmente a gente não vê muita diferença não, cara. No iPhone está um pouco mais avermelhado. E no 11T Pro ficou mais normal, claro, com a câmera do Google, né? Se fosse fazer essa mesma foto com a câmera da Xiaomi, talvez chegasse próximo, mas não capaz de superar a câmera do iPhone, né? Que aqui a gente conseguiu ver que deu um pouquinho mais nitidez. Na câmera wide, vamos ver, ó. Na câmera wide do 11T Pro versus a do iPhone. Cara, o iPhone tem os seus 12 megapixels, né? Só que o 11T Pro só tem 8. Então dá para perceber a nitidez, né? Só que de coloração, olha o céu de cada um dos aparelhos. Praticamente a gente não vê muita diferença. Ambos ficaram com a qualidade muito top, mas é notório que a câmera do iPhone vai ter mais nitidez por ter também, claro, mais megapixels. Isso na câmera wide angle. Vamos agora para a câmera frontal, que eu registrei uma foto bem legal que eu quero mostrar para vocês, ó. São 16 megapixels no Xiaomi versus 12 megapixels no iPhone. Olha só a qualidade no iPhone e olha só a qualidade no Xiaomi. Tá vendo que às vezes megapixels não significa qualidade? O iPhone, galera, agora, ele tem um foco na câmera frontal, né? Ele nunca teve. Agora, nos novos modelos, possuem foco. Então, diferente do 11T Pro, que não tem foco, né? Ele vai ter um foco meio que travado ali. Ele tem qualidade, mas por o iPhone ter o alto foco, ele aparenta ter mais nitidez, né? Só que a foto em si, quando você para para analisar como a foto ficou, basicamente não tem muita diferença não, cara. Me fala mais uma vez, existe a mesma diferença de foto comparada à diferença de preço? Praticamente não, né, velho? Muito doido isso. E olha só essa foto que eu tirei da traseira do carro, que basicamente a gente não percebe muita diferença não. O iPhone, em muitos momentos, parece que ele tá mais nítido, mas se você vir aqui no nomezinho Jeep, tá vendo? Lá no cantinho, ó, tirei ali na mesma posição, ó, no nome Jeep. No Xiaomi, deixa eu ver aqui, ó, no Xiaomi, vai estar quase a mesma coisa, pra falar a verdade. No Xiaomi tá um pouquinho mais nítido, mas tá praticamente a mesma coisa, não tem muita diferença. Agora, vamos para algumas fotos em objetos parados, né? Pra vocês terem noção também, ó. Do lado esquerdo é o 11T Pro, do lado direito é o iPhone. Cara, olha que qualidade essa foto em cada um dos aparelhos, né? Cara, praticamente não dá pra perceber muita diferença. O iPhone conseguiu focar melhor aqui. Deixa eu ver se era por conta da posição, mas não é. Mas o iPhone conseguiu focar melhor, né? É, meio que os feixes de luz não prejudicaram tanto a qualidade final da imagem, né? No Xiaomi já prejudicou um pouco. E a câmera frontal do 11T Pro é uma das melhores que a Xiaomi tem no mercado, né? De 20 megapixels. Mas não faz 4K também, somente Full HD. E até que tá legal, né? A qualidade muito boa. Olha só, galera. Na câmera traseira também, o 11T Pro, ele tem um desfoque um pouco mais forte, né? Vamos assim dizer. Por conta que ele possui um sensor de 108 megapixels. Então, querendo ou não, é um sensor grande demais pra um smartphone, né? Então, ele traz um desfoque um pouco mais natural. Já o iPhone, né? São 48 megapixels agora. Antes era só 12. Então, é o resultado pra vocês verem. Na câmera traseira, a diferença não é tão grande. O iPhone é melhor, mas a diferença não é tão grande. Já na frontal e wide, aí sim a gente consegue notar uma diferença. Até, né, galera? Porque na câmera wide, o 11T Pro só faz Full HD, como vocês estão vendo aí. Enquanto o iPhone grava em 4K. Agora eu vou mostrar exemplos pra vocês de fotos em baixa luz, cara. Cara, ficou absurdamente low a qualidade aqui. E é que eu tirei com os dois aparelhos na mão, né? Não dei vantagem nenhuma. Ah, um aparelho tava com um brilho mais forte. Não, tava do mesmo jeito. Lado direito, iPhone. Esquerdo, Xiaomi. No Xiaomi, vocês conseguem ver que fica um pouco mais claro. Só que aqui no iPhone, né? Ele tem aquele flashzinho que não dá pra tirar na câmera frontal. E ficou como se realmente tivesse uma tela iluminando o meu rosto, né? No Xiaomi, não. Ele iluminou bastante o fundo e tal. Ficou uma foto muito boa. Cara, praticamente pela diferença de valor tá algo muito páreo, velho. Nossa, ó, essa foto aqui é mais um exemplo de como a Xiaomi às vezes foca muito no sensor e esquece dos outros sensores. No caso, o Xiaomi não possui um sensor a laser tão bom como o da Apple, né? E pronto, galera. Pra finalizar, tem um exemplo estupendo pra vocês verem aqui, ó. Cara, quem é que diz que o da esquerda é o Xiaomi? E olha que eu tentei fazer de tudo no iPhone, tá? Ele não conseguiu entender bem a situação, né? Do objeto que tava sendo fotografado na frente. Ele tentou meio que ajustar a exposição do fundo e esqueceu de dar luz ao objeto que tava na frente da imagem, né? E olha que eu fiz essa foto do mesmo jeito, do mesmo posição, do mesmo ângulo. Até tentei dar uma melhorada ali no brilho do iPhone, mas não conseguiu fazer a mesma foto que o 11T Pro com o aplicativo da câmera do Google. Cara, se você tiver gostado desse vídeo, não esquece de deixar muito like. Sempre que eu faço esses conteúdos, a gente é criticado pra caramba. Esse software a gente só tá usando porque uma vez deu uma treta tão grande e ninguém acreditava que um Xiaomi barato pudesse bater de frente com a câmera do iPhone. E aí, deu uma treta gigantesca e eu acabei descobrindo esse software que ele foi feito pra você colocar fotos de um iPhone que ele é tirado em Hike, né? Hike, sei lá como é que chama, que é um formato da Apple. Ele consegue reproduzir a qualidade real da imagem. E claro, também fotos tiradas com o 11T Pro na qualidade real com o aplicativo da câmera do Google. Tô fazendo igual o Manuel Gomes, olha. Do nada. E é que eu nem me lembrei desse homem nesse vídeo, hein? Deixa o like, se inscreve no canal. E pessoal, se quiser comprar o 11T Pro, aproveita e provavelmente pode ser uma das últimas oportunidades que a gente tá divulgando em vídeo, né? Porque estão lançando outros aparelhos e tudo vai ficar mais caro por conta da alta do dólar. Na verdade, o dólar tá um caos. Sobe baixo, sobe baixo. No atual momento desse vídeo tá caro e já corre e aproveita. Por 2.700, 2.600, vale a pena demais comprar um 11T Pro desse. Som Redman Kardon, 5.000 mAh de bateria, recarrega 120 watts. Câmera topada. Mano, o celular é massa demais. Vale um like seu no vídeo também por esse conteúdo maravilhoso. Forte abraço. Tamo junto. Tchau, tchau. Fui. É nóis. Valeu.